Dua Lipa, Ocupido acertou. Cantora tem humor e é um rapper famoso. Depois de Dua Lipa aparecer com o comediante Trevano a iniciar rumores de um romance. Eis que a cantora está envolvida noutra onda de burburinhos, desta vez com o rapper de Gécarlo. Ponto. Que tem uma música com o nome da estrela pop. A dupla foi vista no variantito Macros Bruns em Los Angeles, em um mês passado. E aparentemente, depois disso, começaram a comunicar constantemente. Arlo até chegou a voar para Nova York para se encontrar com a cantora depois da sua atuação no Z100 Jingle Ball. Sam Gay, arroba Gécarlo Memes, December 3, 2022. Há alegações que dizem que de Gécarlo ligou a Dua Lipa, antes do lançamento do seu álbum no passado mês de maio. Para pedir o seu consentimento para lançar a faixa com o seu nome como título. A cantora britânica de origem albanesa deu-lhe a sua benção e, hoje em dia, a música conta com mais de 7 milhões de visualizações no YouTube oficial do rapês. Nas letras pode-se ouvir Dua Lipa, estou a tentar fazer mais com ela do que uma colaboração, faz só. Mostrando que talvez o plano de Arlo sempre foi acabar por conquistar a cantora. A cantora britânica de origem albanesa deu-lhe a sua benção e, hoje em dia, 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 hoje em dia.